Caralho, eu sou um deus do LoL. Por quê? Faltou mais. Seu... Péia. É, só tá acertando os campeões todos. No começo você nem ia saber nada disso aqui. Jogo da main. Caralho, eu sou muito bom. Meu main, né? Orne. Ah não, filha da puta. Ah, só um deus, velho. Bilaloi. Fiz... Ué? É com i? É com i. Tá, agora não vou jogar mais não. Muito easy esse jogo. 5, 6. Olha lá, o Dreca tá rimando. Um blaze. Caramba, olha o jeito que o Du anda na rua, mano. Nada a ver. Ele usa uma camisa, um short e uma meia preta. É, filho. O bicho é loucão. Loucão. Loucão, mano. Ei, loucão. Ninguém aqui te pergunta. Da onde cê é? Não me leve a mal. É que a gente tá chovendo bem, velho. 7,900. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei. Ei, ei. Oh, você conhece a Gi? Conheço. Ainda bem. Você chega na mina e fala conhece a Gi? Ela vai pensar que você fala a gigantesca cabeça da minha rua. Aí você fala assim a gigantesca vontade que eu tenho de te dar amor e carinho. Nossa, eu não sei se eu ia falar outra coisa. As ideias. É, divulgando a lives. Nono A. Primeiro time de low da Disney. Grupo da família. Não, mas daí você está trolando. Joga no Manfior lá, mano. Deixa eu mandar. Manda lá, filho. A leve é tua. Nossa, o bagulho só tem eu e o Daniel, mano. Foda-se, eu estou mandando para todos os grupos que tiver. Nossa, estou mandando para um grupo que só tem só eu. Isso aqui é bom. Ah, é, acho que eu divulguei. Divulguei da hora. Ah, não dá para adicionar nos stats. Tá bom. E essa fila que não marcha, eu estou na fila do Challenger, meu amigo. Já acabou a racismo. Eu não sei. Qualquer coisa não vai arrancar de fake. Não, só lodu. Eu vou pegar para trás dois. Para trás um, quer dizer. Bom, se eu for arrancar, eu tenho que... Eu quero ir jogar de fiora, mano. Eu vou ter que jogar só de fiora? Não é o que vocês queriam. Não é o que vocês queriam. Mano, cara, essa música é muito boa, velho. Tá, tá, porra aqui. Não, aquela música lá é... Cause... Até hoje eu não vi aquela música do... Dos acromis, é a boa. Da hora, da hora, da hora. Beto, sou testador beta do WhatsApp, mano. Ah! Da hora. Olha o testador beta aí. Mostrou partida aceita e não foi. Caralho, deixa eu ver. Atualiza o YouTube. Nossa, agora o campeão misterioso do Rekstack é 3K 900, mano. Sim. Ah, agora nem vira fazer aquele negócio lá. Deixa eu abrir o Trumbler. Caixa de íconis misteriosa. Ah, mano, se você pudesse escolher, mano, tem que ir. Gema mais ícone, rei da gema. 10K. Não, 100K, mano. Pô, louco, 100K. Olha o Zemult, xixi. Emult, cadê? Nossa, 50K, 75K. Não, o bagulho é quase mais caro que o Rekstack. 100K, mano. O Gema mais ícone, dos exagentos. Não é. É barato você comprar tudo. Compensa mais comprar nada. Se ficar com o dinheiro aí, compensa mais comprar nada. Caralho, eu não lembro a senha, mano. Sentinela Pantaquil. Sem maldade, eu pensei que essa sentinela coletora de essência, mano. Pensei que era um negócio que é como se fosse um bônus de essência, mano. Quase ia comprar, mano. Falei, pera, mano. Sentinela, mano. Bônus de essência é meu sonho. Eu tinha comprado. Tá travando, velho. Se for seu bônus de achar, é roubando a campo. Ó, pá. Não, não, não. Mancada, mancada. Salve. Sério. Tá, pensei que tá travando. Falta todo mundo banir lá. Cara, ninguém banhou. Ah, tá, banhou. Não, não banhou o Fiora. O Orfe, o Orfe. Mech do Mech. Não, ele tem o ban dele. Em vez de banir o Shire, ele banir o Blitz. Ele impede o... Ih, o Bostling já perdeu, já? O Bostling já perdeu. Porra, de vez, saiu a burra. Quero me trollar, eu vendo a stream. Stream, 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 stream. Ih, mas aí pegou... Nossa, lembra de lá? Easy, easy, easy. Oh, pera aí. Lembra que eu peguei aquela Riven top lá e eu scompei o jogo dela? Vai, pega essa Evelyn lixona aí, vai. Nossa, vai tomar um pau, cara. Ah, ia pegar Caim, mas tá bandido. Eu não, eu sou o Deus do Trovão. Deixa eu ver quem que eu posso na Jungle, mano. Deixa eu ver o Jax Vigia. Oh, posso comprar um Chroma, né? Do Jax Nemesis. Ah, mas só tem os Chroma velho. A skin já não é bonita. Ai, Cassiopé. Nossa senhora. Podia ter um Kain agora, hein? Ó, o time dos caras... Você caltera todo mundo. Você tá ligado. É, ó, a Cassiopé vai dar o último, eu vou dar o W, ela a testa... Ô, eu calteria uma testa no último, eu não fiz. Ela o 2.000, eu usei o W, isso também, ela. O time já perdeu o quê, velho? Tá Skype, foda-se. Ah, bot lane perdeu o C, você tá tirando. Ah, tá Skype, foda-a puta, não é... é TS. Não é... é... nós tá pelo Facebook. A gente tá gritando, nós moramos um do lado do outro, a gente tá gritando aqui um ponto a ouvir. A gente tá falando... a gente ligou o telefone... a gente ligou o telefone fixo. Fala com o Cetinho, não fala agora, não. Ah, você tinha que falar, eu tenho 20k, mano. Não, eu gastei já. Não, você ainda tem, os campeões tá aí, você ainda tem 20k. Não, não tenho, cara. Tem, tá na sua conta, só foi... só gastou, mas ainda tá na tua conta os 20k. Ah, eu tenho todas as runas novas, viu? De todos os campeões, já. Você tem todas as runas novas, de todos os campeões? É, não, mas pra fazer. O quê? Como assim? Eu só fiz a do Guinard da Fiora, achei. Não, você não tá entendendo. Nem tô mesmo, não. Você tá falando uns bagulhinhos na Davi. Eu tenho, Jó, eu tenho aqui as árvores das novas runas. Mas, tipo, eu não tenho no LOL, eu só tenho, tipo, o que que é pra colocar em cada um? Manda aí. Nossa, é pesado o arquivo, hein? Manda aí. Pois eu mando. Manda aí. Jojo nas canetas. O da Air77i, parece tudo. É o pedreiro que vem aqui em casa. Pecedrezinho. Boizinho, boizinho off. Vai tá off mesmo. Vou solar tanto que não vai nem conectar no jogo. Lucas louco. Cara. Lucas louco. Ai, vim com o talento da Vayne, cara. Ah. Peraí, como é que você copiou o meu talento? Eu não copiei, cara. Eu só mudei um só que eu tinha colocado o cara lá. Ok. Mas é igual o meu? Você entrou na minha conta? Não, cara. Eu olhei pelo histórico de partida. Pelo histórico de partida. Não sei o que o cara usou. Ah, pelo histórico de partida eu dê pra ver. Entendi. Sabia, não? É, não sabia mesmo, não. Porque ninguém ia fazer uma pergunta besta ali. M4, M5, M6. É porque não aparece no perfil. Não, sem maldade. É muita coisa de viado. Dois caras e de... Aí, Rakan no bote. Ah, viadagem do caralho. Vai fidar do mesmo jeito. Pô, faz sempre que eu não jogo de Jax, hein? Não é humilde. Faz anos que eu não jogo de Fiora. Esse cara. Ué, por que que você mudou a segunda árvore, filho? Como assim mudou a segunda árvore? Tá certo? Não. Tá certo? Isso aqui dá mais ataque speed, fique. Essa árvore que eu tô. Salve aí, rapaziada. Tá na live aí. Agora eu vou colar aí. Mas é só... Essa segunda árvore que eu tô. Tipo, a primeira tá certa. Tô falando a segunda. Ah, você tá com a Runa de Fiora? Tô. Por isso que eu te falei, eu vim de talento da Vayne. Ah, tá. Por isso que eu pensei que você tava... Mas é bom, porque o talento da Vayne é o cara da Tataris. Aquele cara lá surre que é essa, mano. Caralho. Vou colar na Riven dando stun já. Fiquei útil. Você tá ligado? Que se calhar a cópia, a gente carrega esse jogo fácil. Tá ligado que eu vou fazer foapê, né? Nossa. O Rune tá lento de AD. Ah, tá. Quem disse que... É, Rune tá lento de AD. Só tem Runa agora. Não, é tudo misturado, pô. Tem mais talento não, é só Runa. Não, ó. O talento é em cima. O talento é o grandão. E a Runa é o pequenininho, ó. Por isso que são duas árvores. Da hora. Foda-se. Mas a Runa também, as talentos já eram duas árvores. Não, era três. Era duas. Aí você escolhia. É, mas só usava duas. Não interessa. E aqui são nove. Não, é, são seis. Nossa, o moleque ficou pelado no meio da escola. As ideias. As ideias. Só porque a mina deu um fora nele. Mano louco. Parece a ser. Fala meu nome. Esse é o seu fã, o cara, mano. Fala meu nome. Não posso ter nada que eu jogo. Se eu, se eu até... O cara só perde TP, mano. Perdeu a lane já. Tio parado a dor. Esse trem de League of Legends. Challenger Fiora. Challenger Top. Sabe nem farmar. Tá ligado? Ah, eu prefiro o meu, ó. Não, calma aí. Ah, tem como ativar? Vou ativar o meu quando chegar em casa. Ah! Não, falei errado. Quando chegar na... Vou terminar a partida, cara aí. Deixa eu ver meus atributos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 5% de... O Chapeão Místico. Ah, Chapeão Místico é a redução de carga. É por acúmulo. 3DA. O que é 3DA? Ah, dano de ataque. 70% de sua vida. Acertar campeão com o anímico 3 ataque básico causa 30 de dano atativo e vacacional. Com base no seu nível. E o deixa vulnerável aumentando o dano recebido de todos os assuntos em 12% por 6 segundos. Dominação, dano explosivo e acessar o alvo. É. Habilidades fortalecidas e manipulação de recursos. Uai, que... Que isso, cara. Mano, esse skin no Jacks é da hora. Olha, é bonitona, velho. Level 2 ganha, cara. Level 3. Não, level 2. Level 3. Fazer o 3. Lutei. Cadê o Reven? Tem que ficar pouquê na Reven, né? Ah, ele conectou ou você nem viu? Nunca nem vi. Deve estar dando lixo. Eu já estou indo no Blue. Aham, está indo no Blue, né? O deles? O deles. Ah, tá. Está aqui, ó. Ah, veio sem vida e já tomou um Q, né, cara? Já ouvi isso. Ponto e vital ainda. Nem vi. Ele veio que nem um trouxão e tomou um ponto e tal. Nossa, que azar. Quando eu usei o Q com ponto e tal, ponto e tal mudou de lugar, mano. O que? O que? Eu fui no Q nele e ele saiu do Q e usou o W. Não, nada. O Sandro já morreu no Blue, velho. É, mano. É isso que eu estranhei, mano. O cara foi solado, velho. Foi o post-blood, mano. Quem que é o jungle lá? É a Evelyn? Ah, não vai ficar nisso. Estou pouquê com o cara no ponto e tal, mano. O cara está com 4 de vida. O cara matou. Boa. Meu, mas aí eu errei outro ataque na minha. Ah, estou moscando, mano. Foi? Hã? Fizeram a sovelinha grande. Eu fiz. Eu quase morri. Eu fui fazer o... Agora um beijo. Entendi, entendi, entendi. Se ligar só um. Olha o Jean. Ixi, ela errou. Ela deu lentidão. O que que é a mídia? O Jean? Ah, não. É o Shaya. Sabe por que que o Bosh perdeu? É o seguinte. O Bosh perdeu. O Bosh perdeu. O Bosh perdeu. O Bosh perdeu. Mas... Playte Game é do Tank, hein? Não, porque o Tank a gente tanca. Olha lá. Ele embora e o cara joga para fora do bagulho. Só isso aí que ele fez já acabou o jogo. Gastou tudo. O cara ainda saiu com vida. Esse que é o problema. O Bosh perdeu. Ah, sou louco. Você mata? Eu mato. Mas, de boa. Sabe. Que marca é essa? Meu, não. Não, eu nem respondi. Além do ponto vital, é o talento. Ah, estou ligado. Estou ligado. A marca do talento. Meu, mas aí eu usei o W como... Fala de... É. Fala que é skin. Nossa, deve ter falado que é skin, mano. A verdade é você, cara. A verdade é você. A verdade é você. Se eu tivesse me ensinado de mais à toa, eu morri. É três stack, eu ganho o quê? Você ganha dano. Você dá 30 de dano amanhã. Ô, desligue a bosta desse ventilador, filho da mãe. Tá com o jogo agora não, com a gente. Toma. Tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Solada Ah, solamento Faltando Faltando Três Quase que eu morro pra jungle A Zaira voltou no jogo A Zaira voltou no jogo A Zaira voltou no jogo Nossa, filho Para que esse barulho aí, pelo amor de Deus Olha que ele bosta ali Olha o dive Ele lá simpou, NA dive Usaram tudo e vai morrer os dois Não quero que você acosta O que eu criticou? Não, NA Você morreu pra ela? Eu não Agora não Perguntando, não agora Agora eu tô vendo Vai ver, tá fazendo blue? É, tá Vou guardar de algo do cara Já fez blue, tem uma... Que que é isso aqui, mano? Não guarda isso aqui? É, é o talento Mas isso aí Deixa os caras ver aí Guarda bem ou não? Não Vai dar um guarda aí lá Eu acho que não, pelo menos Eu tô pegando o dano nele Já Ah, se eu uso ele pra sair do meu corpo digital Vai aguentar aqui Vai aguentar aqui? Eu sei que ele puxar Eu espero que ele puxar Mas aí, olha como é que vai Aí a Evgen já tá um... Ih, mano, o cara tá fazendo neutralidade De um escarmo que tem tanque Ah, só o tanque quente, né? É, ó Já diz Tanque Ent Acho que ele não tem guard Fui Nossa, eu stunei ele, mano Eu podia ter pegado Mas sou humilde Ele ia morrer Ele ia morrer do mesmo jeito Olha aqui Ele o tomou na hora errada Ele tô de começo Não, tá certo Quando ele ulta de começo Dá mais dano Eu sei, mano Mas você não viu o que ele fez Ele esperou eu ir pra cima Pra dar o que Ele usou ult Ele usou W Tomou stun Double stun Morreu, faço Ele tomou uma série de danos Você viu o vídeo daí Só subiu Agora ele não tem muito Eu tenho Mas você viu o dano que eu dei? Então Falei, mano A... Ele explodiu ele Quer fazer Aralto? Calma aí Eu tô seis ainda É a onze minutos Aralto Não nasceu Isso ia adiantar muito o jogo Eu ia Aqui, ó Não Drag, drag Nossa Usei sem querer Caramba Compra a bota de resistência magic Armadura Amor Ah, ele vai pro inimigo à toa isso, Viana Drag, nossa Drag, isso Drag, ele Pra vida Mano Nossa, ó a minha mana De uma mesa toda pra recuperar a rapta Caramba É, tá Sai do jogo Ah, é Ah, o drag Esse cara tá dentro O cara tá com 800 vidas ali, ele usa manphe, usa pote, usa manphe, cara, deixa ele puxar. Vai ficar tampando, velho. O cara tá com 200 vidas ali, ele usa manphe, ele usa manphe, ele usa manphe, ele usa manphe, Ah, eu vou matar ela. É, tá sem ult. Vamos puxar. Que red, moço. Eu tentei dar de arma na base. Ele tá sem TP, eu acho. É, tá sem TP. Ah, uma peixe. Ai, que danca. Espera aí, 4 segundos. Mas aí, 4 segundos é a vista, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar. E aí, bota... Bota de velocidade de ataque ou... Ou penetração mágica. Vou usar de ataque. Tem uma pink ali. Boa. Volta já. Volta já. Volta pro ult. Nossa, quase. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa. Vai puxa pra puxar. Vai puxa pra puxar. Se a outra quiser, hein. vai ficar alto. Vai ficar alto. Ah, vai morrer, hein. Ah, então só desce. Só desce, então. Vou ficar aqui, vou ficar aqui, ó. Vou dar B aqui. Deixa. Deixa, ó. Matei. Matei, mano. Ah, não matei, mano. Relaxa. Ah, Cinder vai morrer, ajuda a Cinder. Nossa, deu muito bom. Nossa, deu muito bom. Nossa, uma estreia 7 aí, lixo. Tô louco, o Hakan. O Hakan deu double kill. Nossa, esse Hakan deu double kill. Eu tô jogando muitos. Quem tá em TP? Ninguém. Cal é foda. Tá achando ruim? Eu me skype jump. Fazer Guinsoo, mano. Tem Attack Speed. Como vai? É, mas cê tá... Desculpa. Desculpa. Não tá mais lá, Lu. Desculpa. Fazer só Red Zone aqui. Desculpa. Desculpa. Nossa, agora não vai ter que eu peço de ajuda pra caralho. Ele tá achando que a Hayat não tirou o Recalm mais rápido. Pode sim. É que antes cê tem que esperar um dar. Antes cê podia dar a B, os dois iam mais rápido, gente. Uhum. Tiraram isso? Tiraram. Agora... Tipo, agora só vai base, cê tá ligado? Se, tipo, um deles tiver dando base. Tem nem a ult. É... O bestão ali lutou. É top minha. Tem que segurar a mid. Beleza, terminei. Ah, vou ter que segurar meu top. Ah, tô indo mid, vai. O cara tá vindo também. Tá vindo não. Vou lá no top. Não vai virar nada aqui. Não vai virar nada mesmo, não. Aê, 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 aê. Calma aí, calma aí. Não vai pra cima dela, não. Vai chegar aí, putz. Vai, 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 vai. Nossa, o tutorial eu nem vi. Ela tinha a visão minha aqui, ó. Tinha. Segundo art que ela coloca aí. Eu tirei uma... Ih, tem um best aqui, xixi. Ah... É, velho. Dá o blue. Ela deve tá fazendo blue. Ah, dá lá. Não, já fez. O cara cê tava fazendo... Cê tava fazendo os red blue só? Nunca vi o cara fazer... Ah, tá fazendo agora. Quer cobrar ele? Sei lá. Cê quer. Vou cobrar ele nesse red aqui. Falta que ele tá 5-1. Não sei se eu matei ele não, hein. Tô contigo, cara. Ah, 5-1 pra red não faz nada. Ele é ruim. Pera o red. Pera o red. Pera o red de nascer. Acho que tem um art aqui, hein. All sense. Não tem, não. Não tem ahn. Não tem... Ah, vira no burdo. Ixi, vai feio Virando a Tristana Usa o que? Deve ter usado aqui antes Nossa, faltou mal pouco de gold Faltou 33 de gold Se tivesse matado a Tristana Não dá pra fechar, mas vai dar pra fechar do mesmo jeito Faz aí, ela tá morta Se bem que ela vai nascer, fica aí de novo Puxa ele aí Que ela vai pensar que já tá feio A Reven ali Vai na Reven Não por aí Morreu Sai daí Tenta só fugir Vou tentar chegar mais rápido que eu posso W Volta Não, mano, tô sem nada Quero ficar nesse cara de gold Oh, três caras de gold Quem quer sair, vem E agora? Quase que isso, hein? Segundo Certo? Trint? Não Como já acabou fase de rotas Faz Faz uma Rex Drinker Rex Drinker? O que mais? Nossa Alô, Tom, hein O que mais? E Trinity Só faz Rex Drinker e E Trinity É, Lucas Você acha que eu vou morrer com esse Blue? Eu vou tocando Blue, fi Meu Deus, aí você tá como? Tá na Disney Roda rapidão Já tô estourando 600 de AP, mano Pro Isso aqui, ó Mais um drag pra nós A gente vai ter três stacks Ou seja, a gente vai ter 12% da vida perdida em Managasta Pra que o Armog? Ih, não, vai pegar assim Só o MC Tem Smite O Blue dela vai nascer E eu vou roubar Aham, não sei onde que perdeu Fala aí, minha torre tá em pé Muito engraçado Os Jaxs batendo E mais, torre Ah, fazia que eu não fosse Viu, mas daí como é que eu tô? Fazer dente de Nashor Depois eu vou Depois de nente de Nashor Limite da razão E meteu um rabadão Credo Nossa, vai fazer aquela vídeo lá, nossa? Eu vou Vídeo do porém E ela é boa com os Jaxs, mano Porque Jaxs é só attack speed Imagina com AP Você viu o dano? Eu quero ver um W, velho Eu quero dar um W em alguém em papel Ah, eu vou querer esse red aqui, hein Presente de casa dos países Quatro Vamos ver Ah, mano Oh, dá pra nós matar os dois Depois já matou Calma aí, fiquei, fiquei, fiquei Vamos dar uma cobrada Vamos dar uma cobrada Fica aí, fica aqui, fica aqui Ó, vai, peraí Ó, vai, solou, meu recalco Ó, de novo É, vai, tá, tristando, ó, vai Ah, mas limite da razão não da AP Ele dá velocidade de ataque e resistência mágica Mas eu vou fazer Faz o que, gente? Faz o que, gente? Faz o que? Faz o que? Faz o que? Trinity, você já fez? Deixa eu ver lá o que que tem Papá, 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 papá Calma aí Ah, foda-se, mete a nossa da morte E a Raven A Raven, você joga um jogo Ah, tá, é a Raven, você joga um jogo O que? Não, baixa aí, o Hacker não tá achando que são deuses. Mas aí o cara roubou tudo meu, velho. Deixa eu ir lá. Ao Drag? Pois é. Ao Blue? Pois é. Valeu, porque esse cara aí esmaita. Vem, vem que vem de Drag. Drag das nuvens. A gente vai ter 20% de... 25% de velocidade de movimento quando eu falo de Romário. Tem certeza que eles não vim fazer. Não vão, só leva. Só, mata a Tristanar primeiro. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Ai, ai. Grazie, amor. Por favor. Oi, gente. Eu vou ter a toa. Caralho... Eu... Me recupero muito é vida, mano. Não. Se fosse fazer foder, fio, ia meter uma sedenta nesse aqui, acabou o joguinho. O cara tá pedindo pra segurar a torre 30 minutos. Eu? Oh, não, mano, deixa pra mim, deixa ele meter a razão. Não, mas você tá trolando também, né, pedindo pra segurar a torre 30 minutos. É, lógico. Menos gold. Voltar a ver. Voltar lá, mano. Bom, isso aí eu não pego nenhum aquilo, mano. Barão, mano. Sobe barão. Sobe barão. Eu só esmaitar. É, meu, já que descarrega de jogo, meu parço. Pô, não pensei nem fazer. Tem limite de arrasar na base. Acabou. O que item que eu fecho? Agora um apesão, né? O item bem de... Nossa, entendeu? Um apesão, Zé. Aí. Fazer um rabado. Não tem mais... Não tem mais eco de luda aí? Pode ser também. Ninguém do time nosso, nem do time deles, tem eco de luda. Você tá com fogo. Recebe movimentar, passa... Ah, dá. O poder de... Debilidade. Aí, matou a Evelyn e morreu. Onde é que a Tristana tá dando recalca? Porra, vai, time. Vai, Minion. Esse Minion aqui é bom, ó. Esse Minion Rafa. É, o Minion Tristana. Ele defende todos os... Todos os Minions. Deixa 2 GG. Não, não, não. Vai 50. Ah, não deu. Time Easy, mano. Aí, mano. Não sei porquê. Good game, good game, good game. Ah, status da live. Try my dick. And I start my train. Minion. S. 228 de XP. 830 de XP, velho. 800, caralho. Ah, mas você tem que completar a missão de primeira vitória do dia, né? XP base, 228, mais 500 de missão. Eu tô com 1249 de XP. É, como é o nome? É XP de missão, cara. Eu sei. Eu já tô com 1230. Eu já tô com 1230. O melhor, eu tô jogando de chá aí. Tá todo mundo jogando de chá, XP. Agora que todo mundo tem esse aqui, compra o campeão que quiser, né? Tava querendo comprar um top lane pra responder. Ah, bom. Ai, cara, eu posso comprar disc... Darius... Ah, agora dá pra... Agora, é... Setinha em coração. Voltou a... Mandar coração no ato. Pelo PC. Tô ligado, tô ligado. Faz um tempinho. Uns alguns dias atrás. Um dia já tá correndo. Que esse cara? Youtube, facebook, 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 abriu o Dom Nace. WTF? Que que é isso aqui, Dom Nace? É de download. Olha aí. Eu vou coletando agulha pro Dada Massaclan, velho. Esse mano já vai... Ló eu de viado. Não, não. O belo, velho. O cabelo. Nossa, mano. Nossa, ficou velho. Esse dedo todo torto. Nossa, amor. Olha só. Olha o corpo do Samuel. Olha o tamanho dos peitos dela. Credo. Meu amigo. Nossa, eu entrei em duas comunidades da Massaclan, velho. Nha, 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 nha. Comer, 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 comer. Eu já tô na página? Não tô nessa página. Qual página que eu já tô? Ô, Jean, não volta não? Aí ligou o Camário. Fala mesmo. O do quadratão azul. Oxe. Ué. Não. Quem é? Eu sei que não tá aceit... Você que tá rejeitando, Fê? Acho que hoje... Eu já tô na sala já, amigo. Não, é porque ele não tá... Ele tá rejeando a fila, Fê? Tá clicando em não. Ó, tá. Você nem tá olhando se ela tá live. Tô nao. Tô nao. É alguma coisa? Sei lá. Tu devia colocar o chat da live no LOL. Tem que ver. Tô nao. Tô olhando o chat da live. Tô nao. É alguma coisa? Sei lá. Bish game, Bish game, Bish game, Bish game, Bish game, Bish game. Bish game. Aí vai lá e fecha. Tô nao. Tô nao. Tabinja, faz AP não, John. Que não vai fazer nada no late game. Lógico, não ia chegar o late game. Ah, como eu não vou fazer AP? Aí sim, espero que o seu canal cresça. Boa, moleque, fala meu nome. Sou seu fã. Manda salve. Manda salve. Salve. Quero penta, hein. Mano, Fiora. Quem será que ganha? Caccio P. E OP. Liliano Fake. O Ikeki. E o Tabinja. Tabinja. Faz AP não, John. E marca a opção para receber notificações de vídeo. Vivos estamos. Tá, né? Aí não tem ninguém na live que quer jogar não, velho. Me pergunta na franquética do como é que você pode colocar nas lives do chat, cara. Eu sei que eu vou dar um exemplo de um canal aqui que eu... Vê o bate-papo dos seus amigos. Você tem que abrir o chat, mano. ...janela, copiar esse link aqui. Esse adiciona no Chrome, galera. É só vocês pesquisar aqui. Vamos ver se eu... Eu não gravei o link. Eu vou tentar achar ele aqui. Bom, galera. Aqui tá o... O aplicativo que eu uso. Eu vou deixar o link. Vou até salvar aqui. Vocês precisam ter o navegador do Google aí, galera. Senão vai dar certo. Vou salvar aqui, ó. Então, galera. O nome do programa é esse daqui, ó. Entendeu? Caso vocês não acharem por esse link... ...janela, mano. ...janela, mano. ...janela, mano. ...janela, mano. O navegador vai aparecer uma abinha como é. Esse é muito simples de usar, galera. Pode, então. O DJ. O DJ é esse. O link que vocês copiou da janela no chat lá. E vão clicar aqui, ó. E a pp... O banho é um boneco que eu odeio. Aqui vai abrir a janela do bate-papo, ó. Que vocês podem estar vendo, ó. E aqui você pode redirecionar pro tamanho que você quiser, ó. Pode pôr bem pequenininho. Não sei. Pode jogar de Fiora. Pode jogar de Gainar. Pode pôr maior, entendeu? E pra vocês saberem como colocar esse chat pro pessoal que tá vendo a sua live. Quanto a gente eu uso pra eles, velho? Ou seja, não vai aparecer pra você. Sei lá. Eu tenho um tutorial que eu fiz do OBS. Eu sou sinalagem do meu trabalho. Caralho, mano. Trabalha, né? Eu depois perdi o emprego. É que eu posso, hein? Você quebrou a live. Cara, eu não vou ver se tinha confirmado o meu trabalho. É um vídeo completo de como configurar o meu trabalho. Pode confirmar. Vai descer. Vai descer de ângulo. Perfeito, sem problema nenhum. É um vídeo meio... Tá de ângulo, filho. É um vídeo bom, mas eu vou te dizer, mano. É um vídeo bom, mas eu vou te dizer, mano. Ai, não tem que agradecer, Juane, velho. Eu não vou explicar aqui, porque... Tô falando. Vai descer. Mas não. Puxa, é bom. É melhor, é muito melhor, é muito esquisito aí pra fazer a live. Não tem que ter qualidade. Não tem que ter uma qualidade. Não tem que ter uma discussão. Mas no caso, eu já tenho um chat, ó. Pré-programado, né? Pra fazer as lives. Que triste. Espera só o camp no... No adiando. Esse cara. Vai vir. Num caso aqui, né? Eu, quando tiver jogando... Quem que é top lá, mano? Não vai aparecer. Eu, eu vou te dar o seu bom. Pois é, puz, tá vasta. Ai. Clatch. Ai, aprendeu a usar esse programa aqui. Ora, tá na hora do... Nunca joguei, velho, contra Clatch. Ele sobrepõe seu jogo. Você tem que se procurar lá no... Puxa. Perde, mano. Ah, foda-se, esse bagulho aqui de viado. Ah, é Guinara ou Fiora? Guinara ou Fiora? Já. É, já. É, já. Você demora demais, você é retardado. Você pergunta meia hora, ó, nego. Ah, Guinara ou Fiora? Li porra nenhuma. Só peguei no Google. Ainda bem que eu já peguei no... Ainda bem que o site do Lo já fez uma roda pro Guinara. Só copiei, parça. Ainda bem que eu já peguei no... Ainda bem que eu já peguei no... Live on. Mas tá ligado que esse mano comprou Clatch agora, né? Tá, vamos ver que tá certo. Foi roubado pela Rita. Saiba como tirar um S. Não, só jogar bem. Ué. Saiba como tirar... Olha os nomes dos vídeos do YouTube. Eu mexi da um quilo mais verde todos os tempos. Caralho, cara, eu pego 84K, mano. De... 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 O foda que agora não dá pra ver o elo dos mano, porque... Rengar tá uma desgraça, meu Deus. O aplicativo ficou off. Mano, o Rengar tá... Tá forte. Pode nem sim, Rengar tá... Rengar tá... Eu tô te falando que Rengar tá forte. Então eu tinha que voltar a jogar. Eu vou voltar. Próxima vez que eu caí de Angle, pode crer. Aí eu falo sem sacanagem. Gabriel é um monstro do... Gabriel é um monstro do... Mas você tá ligado que ele comprou o Clyde agora, né? Não tô ligado não, porque eu não consigo ver. Não, nem eu, mas tipo, ele deve ter comprado, porque ele converteu em 6. Azul, ele devia ter pego 6.300 e comprou. Yeah. Essa vene aristocrata é a... Aristocrata é a mais feia dela. É, eu quero comprar a Defensora. Que coisa linda, né, cara? Tava testando ela. Não, nem testei. Você quer comprar a Projeta e... Também, cara. Eu quero ter todas. Eu quero ter... Que nem eu te olho. Ah, e o Daniel trolou. Ah. Ele deixou cabelo no final do Dava Saclan. Ah, não. Deixa o Nani tirou. Nossa, ficou pique um sombreado, mano. Não é que é foda, diabo. Só o... Olha, o D ficou um pouco pra cima, mas tá da hora. Ah, mano. Eu falei pra ele, mano. Tipo... Sabe o que ele devia ter feito? Ele tinha que pegar alguma coisa, tipo... Alguma coisa pra fazer em cima. Só que ele fez muito em cima dele. É que não dava pra deixar no centro. Porque se você ver... Não tem espaço. Aí ficou muito colado embaixo. Não. É, mas ficou colado em cima e ficou com espaço embaixo. Dava pra ficar certo, tá ligado? Mas tá da hora. Faz tempo que eu não jogo de Gnar, hein? Primeiro de Gnar. Depois dessa atualização. Primeiro de Gnar, sim. Depois dessa atualização. Oh, e se eu entrar agora não mandou um arquivo, velho? Você tá trolando. Que arquivo? Ah, demora, caralho. Foda-se. Manda o link da onde você baixou. Caralho, o time inteiro foi skin, fake. Acabei de ver. O time inteiro tá full skin. Ah, ia ser full maestria, mas aí tem uma área aí, né? É. Cala a boca, então sente a brisa. Eu voltei flow, Cristiano. Quem me queria pobre ficou triste esse ano. Quase na crise, o tempo tá passando. E o bavinho tá mexendo. Nada a ver, esse teu talento também serve. Ela só mudou a árvore, a primeira árvore. Mas o resto é tudo igual. Ah, bzik, galera. Eu tô com um talento que eu posso ficar endividado. Quê? Tipo, eu compro o item antecipado, aí depois fica contando o gold pra eu pagar o item depois. Ô, não, não, pára. Se volta, ela diz aí. Só que tipo, não é muito gold assim, não. Porque senão dá pra eu comprar cutela de começo já. Já começar com sedenta, tá ligado? Começar na multilane de sedenta já. Desde. Começar de restrição pra venda, você ganha o jogo em 10 minutos. Começa com 63 de gold a mais. É pouca coisa. Mas dá pra dividir em quantos? Esse cara... Não é dividir. Você antecipa o gold que isso... Que mostra que você pode antecipar. E o bom desse talento é que eu não preciso fazer malha congelado pro Guinar. Que o talento eu já deixo o maluco com lentidão, que nem o Malha. O pingue lá embaixo ficou melhorzinho. Não, fica um pouco mais difícil pra ver, mas... Agora não dá pra destacar quem é você. Não, dá pra você... Ah, mas você sabe qual que é seu nome, né? Ah, mas se você for tirar um print, ninguém vai saber quem que é o seu. Não tem graça. Cadê o bagulho lá de... Prata lá de Paulo, viado? Que bagulho de prata? É no perfil, fi. Ah, que velho. Você tá louco. Ah, é no perfil que velho. Você tá louco. Tá, né? Ah, é no perfil que o tempo tá passando. Ah, ah. E o Bavito tá me chamando. E aí, time? Já todo mundo carrega. Oh, esse trash que é esse PC da padaria. Caralho, o cara tá com 80%. 80% de 10 mil. Aí ele... Mano, o mano tá jogando nos PC da escola. Será que é da hora jogar na rua? Será que eu tive essa vontade? O que que ele falou? Não, eu tô perguntando assim. Será que é da hora jogar na rua? Como assim? Tu nem é Challenger. É porque botasse na thumb e desumir. Vai, mano. Suíra, cara. Não é porque ele colocou Challenger top que ele é top. quer dizer que ele sabe jogar com todos os top. Valeu, falou. Arpas. Biri top, velho. Nossa, agora os Biri Biri tem um com o óculos da Oakley. Estou com o óculos da Oakley, hein? Chama no recheio, bebê. Meu Deus. Nossa, eu vou comprar, mano. Vai te mandar. Não, é a foto da propaganda. Vou te mandar. Chama no recheio. Chama no recheio. Ainda bem que voltou. Ainda bem que voltou aquela embalagem na Halloween. eu nem comprava mais, não sei porquê. Isso aí eu vi no grupo do... Boa, já comecei com o item aqui, ó. Porra, bicho. Quem me... Bora. Como é que eu sou? Qual item? Hã? Cronômetro? Hã? A lenda do PC molhou, hein? É, eu molhei pra infeliz. Mas como ele não tá falando comigo... Ah, eu sei que tá na jungle, então guarda o... Nossa, você é braba, mano. Olha esse vídeo, tem um leão nas minhas costas, pô. Tem um dragão nas minhas costas. É da hora isso aqui, ó. O que é isso? Ah, nossa, eu fiquei no mato e lançou... É a horde. Isso tem de quanto tempo? Até você morrer. Aí eu ganho outro? É, quando você morrer, você ganha outro. Ó, o foda que você deu eletrocutar. Deixa eu ver o que é que é o meu. Ataque a distância, causa redução de velocidade até vinte a cor por corpo, causa redução de velocidade quarenta e cinquenta, vinte a cor... Opa. Nossa, o cara ainda tinha caído, por isso que ele não conectou, ele tinha caído, pô. Entendi, entendi. Caralho. Falta quatro minutos pro cronômetro. O bom que o cronômetro, ele me dê... O bom de começar com esse talento pra Guinar, mano, é que ele trola muito os caras. É meio que eu tenho um... Sabe? Uns onyas. É? Aí eu fiquei vulnerável por seis segundos. Por causa desse, quando ele virar cronômetro. É, o Kled não sabe jogar, não. Ele usou o bagulho no vento, filho. Meu de Kled. Eu tive azar com a primeira vez que eu joguei, porque o Eric fez, pô. Primeira vez que eu joguei com a Gu, já veio com um counter, Paulo. É muito difícil jogar, mano. Ok. Nossa, eu esqueci qual que é o campeão, mano. Não consegui nem clicar. Caralho, eu perdi muita vida, hein. Não. Não é esperto nacional, João, hein. Uhum. Ele tá com um bic... Ô... o babelê do biscoito mudou, você viu? Não. Olha no Kled Ele vem de biscoito NA Kled NA mano Ele ta achando que regenerar energia Sendo que ele não gasta nem energia Nem mano Kled incendiário e flash Ficou o branco ai Vai tomar que você ta boa Na posição mesmo Tirou de dois rabas Bom é pegar e pôr o fantasma Na jungle do cara Que viado Já pronto não Quebra ai Fazer o gordo lá o bom Gank O louco cara ta nível 4 Ai ta nível 4 na lane Quebra ai Quebra ai Quebra ai Quebra ai Obrigado Eu to descendo Estou descendo Aqui esse vídeo Sem bom verane Mano, levando esse cara aí uns poucos. Easy, você já vem nesse bestão aqui. Sem vida? Mano, ele vazou também daqui. Trocou esse Android por teleporte. Já dá, como é que troca? É uma rana. Ah, eu posso colocar em qualquer lugar, Vitor. Três segundos de recarga, só que tem cena burst. Pronto, Konometer terminou. O que você faz agora? Agora fica na vejável que eu posso usar meio que um zonio. Aí, Konometer é muito bom. Vou ficar devendo para lá, já estou nem vendo. Eu quero comprar uma bota, ué. Ele voltou de TP mesmo, né? Meu Deus do céu, o esmai tem o bicho errado, tá de novo. Ah tá, é o livro dos feitiços deslacrado. Ele só pode trocar de bagulho. E aí, velho. Nossa, trolou. Cadê a catéria, mano? Cadê a catéria? Cadê a catéria ali? Cuidado, viu? Nossa, trolou aí, viado. Eu pensei que dava, mano. Tava sem W, não vi. Ah, também? O cara pode tentar botar a base. Deixa eu ver se é foda. Ai, vai ficar pingando. Pessoal. Baixa tudo aí, fi. Cadê os olhos? Cadê? Vamos aí. Tem que ativar. Congelado aqui. O que que ele fez? Isso aqui não é congelado, não. É o meu o quê, fi? Ah, tá. 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 Isso é, copia, de uma hora, baby. Tem a ordem de alguém aqui e sumiu. Ah, se passar em cima eu some. Eu vou pegar vocês e já estou indo aí. Quero pegar a meganar. Peguei vocês, mas estou só esperando, vem. Só fazer um sapo. Ah, ele vai tacar o bagulho, hein. Vamos aliás, fazer um sapozão. Aí, já regerei vida. Chegando. Sacou mega. Ai, Victor, olha aqui. Deixa eu ver. Beleza, falta 3 segundos, meu. Qualquer coisa, se for morrer, eu tenho zonias. Não, eu estou falando, espera aí. O cara fez um show junto comigo, esses viados. Vem, vem. Me molhou. Eu estou falando para você vir, mano. Caralho, me molhou, velho. Ah, velho, você demorou, velho. Eu tinha usado zonias. Ah, eu estava já aqui, viado. Eu errei o que só. Você estava aqui, eu estava aqui, mano. O maluco estava parado, velho. Você errou o quê? Parado, não. Ele estava se movendo. Estava parado. Estava se movendo. Você estava batendo ele, cara? Ele estava parado. Como que eu estava batendo? Eu estava nos zonias? Então, ele estava se matando. Ele estava te matando. Como que eu estava nos zonias? Nos zonias, ele não consegue me dar um hit. Ô, besta. Você é burro, caralho. Ele estava indo em cima de você para te matar, hein, caralho. Tá bom. Cadê o azul? O cara fez o chute no comigo, que viado, mano. Já dá insect name bravão. Falta... 277 segundos para o flash dele. Hã, ele é aqui. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estão tolando Tem randuí na base Ah Quando está todo mundo mid Ele pode levar aquela torre, não, ele vai baja Quando tá todo mundo mid Quando está todo mundo mid Ele quer bater na torre Quando está todo mundo mid É. Iniciaram. Eu tenho as Mike. Vai, eu estou aqui, é o time inteiro, só o Kled está lá, o Kled trocou o TP. Não, ele tirou o flash por TP. Acabou, só isso. Como é que a gente joga o G5? Tô vendo como é que joga, nossa, jogando o que sabe, né? Caralho, mano, trolei, viado. Olha como o jogo de licinho. Não, o cara estava aqui, eu estava aqui, flechei, ele estava aqui. Não, nossa, ele estava aqui faz tempo. Olha como o jogo de licinho, até você falar o maluco que eu tinha passado. Não, eu trolei, trolei. É uma rapaziada da live. Se eu não falo aqui, eu não faço nada por isso. Cara, ele gasta a minha flecha e eu estou tudo feliz, meu irmão. Não, você é maldade. Não, mano. A intenção foi boa. Flechar e esmaitar o cara, eu vou estar no mesmo aqui. Nossa, trolei demais. Eu chamide. O maluco não é tanais sem o Kled não. Ah, o Kled é roubado, eu vou só falar na fruta. Eu sou sargento da Recrua. Eu sou sargento da Recrua. O Kled é roubado, eu vou só falar na fruta. Vem no meu rap de 30 metros. Dois segundos ult. Eita, eu gasto o dado. Agora acabou o jogo. Nha! Nossa! Os caras ficaram muito foda, mano. Por isso que eu gosto, velho. Ah, a vida do Trúcio, mano. Não. Não, a Vendia sempre está fazendo isso. Sem negrecer, velho. Não, não. Se você for o Pét. Total, não. Se você for o Pét. E a Vendia sempre está fazendo isso. Parece que a Vendia sempre está entendendo com essa Huckey. É, não sei. Não tem que falar do Pét. Não tem que falar. Não, mas você tem que falar. Obrigado.